O BG de véspera de feriado, feriado nacional do dia das crianças, né? Começa repercutindo a operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária no Estado. O foco é o combate aos crimes nas rodovias. No Vale do Rio Doce, o lançamento foi realizado na BR-259. Ivan Duarte e Wellington Cunha acompanharam a atividade e trouxeram aqui a reportagem. Pode balançar. Quem pede feriado prolongado tem que estar preparado para encarar as fiscalizações nas rodovias federais e estaduais brasileiras. Um exemplo disso é que a Polícia Militar Rodoviária lançou nesta quarta-feira e vai até o próximo domingo, dia 15, uma operação nas rodovias mineiras. Mais de 1.200 policiais militares fiscalizam rigorosamente quem se desloca de um ponto a outro. O objetivo é combater as infrações de trânsito e diminuir os acidentes. Esse veículo, por exemplo, foi removido de circulação. Três infrações foram computadas. O documento apresentado era referente ao ano de 2020. Os pneus estavam em mau estado de conservação e o condutor dirigia de chinelo. Este outro veículo também tinha pendência na documentação e os dois pneus traseiros não estavam adequados para trafegar. Mesma situação se aplica a este outro carro, Prata. Ele também foi apreendido. A Polícia Militar Rodoviária está realizando diversas abordagens a esses veículos, verificando o estado de conservação desses veículos, a fim realmente de coibir o cometimento de infrações de trânsito, o excesso de velocidade e, consequentemente, acidentes de trânsito. Durante a blitz, feitas as abordagens ao veículo, verificado com relação à documentação do veículo e do condutor. Nesse caso específico, que verificou-se que o veículo não estava licenciado para o ano de exercício, então havia, inclusive, irregularidades relativas a multas e o veículo, dessa forma, vai ser removido, vai ser autuado pela infração de trânsito hora praticada. O Jean escolheu passar o restante da semana na praia. Como ele se organizou e colocou a casa em ordem, ou melhor, o carro, a abordagem não demorou nem cinco minutos. É muito importante, principalmente para quem está passando pela primeira vez, às vezes, na estrada, ter uma informação, ter um ponto de apoio, né, e segurança, principalmente, né, a gente saber que a gente vai ter segurança pelo caminho aí. Tem que dar aquela olhada mínima, né, para ter uma viagem segura também e tranquila. O trabalho preventivo de trânsito tem surtido efeito. Compare os números. Entre os dias 17 e 30 de julho, a Operação Férias Seguras tirou de circulação 46 armas de fogo, enquanto em setembro, quando houve a Operação Independência, 80 armas de fogo foram apreendidas. Em julho, 50 foragidos da Justiça foram recapturados. Já em setembro, o número saltou para 121. A Operação Férias Seguras efetuou 1.098 prisões e apreensões. Já no mês da Independência, esse dado mais que dobra e atinge 2.345 pessoas detidas nas rodovias. Durante os 30 dias do mês passado, mais de 2 mil motoristas foram flagrados em todo o estado, dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Ao todo, 5.913 veículos foram apreendidos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o maior equívoco de quem vai viajar é não planejar a viagem com antecedência. Algumas infrações muito comuns são relativas ao estado de conservação do veículo. Muitas vezes um pneu liso, a pessoa também não utiliza cinto de segurança, excesso de velocidade, às vezes utilização de bebida alcoólica, posteriormente dirigir. Então, essas são infrações mais comuns que são observadas nesses dias. Nem todo mundo nasce com os olhos azuis, iguais o da Safira. Porém, todos podem direcionar a visão para o futuro e prevenir para viver mais, como ela fez. Olha aí a segurança em primeiro lugar. A cachorra da raça Husky estava com um cinto específico para transporte de cães. Este é o procedimento padrão para que o animal esteja seguro. Justiça seja feita. Vamos dividir o mérito com a tutora dela. A Letícia merece. Eu pesquisei na internet, tinha a caminha, uma caminha maiorzinha que você colocava no carro, só que ia limitar muito espaço e o cinto de segurança próprio para cachorro. A gente encontrou mesmo no loja de ração de pet e a gente colocou aqui, para ela não ter risco nenhum. Você que vai pegar a estrada ainda dá tempo de seguir algumas orientações passadas por especialistas em trânsito. Com a revisão do automóvel em dia e a documentação regular, procure verificar a água dos limpadores, ajustar a cadeirinha para transporte de crianças e manter os faróis acesos. Em caso de tempestades, use o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro. E se houver possibilidade, abra um pouco o vidro para o ar circular. Em caso de pouca visibilidade devido à neblina, pare e aguarde melhores condições. Por fim, evite freadas bruscas, pois o acúmulo de água na pista pode formar uma aquaplanagem e resultar em acidente. Ah, antes de ir, lembre-se, viajar é bom, mas voltar vivo é ainda melhor. Ah, antes de ir, lembre-se.